Música Boa tarde Lima, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Lima, pergunta comum e tal, que você vai responder com tranquilidade. Você vai para o jogo? Vou para o jogo. Vou botar no grupo aí que vai concentrar. Pois está sim. Felipe, você é um atleta que chegou recentemente à equipe do Ceará. Vem ajudando bastante, principalmente na parte tática. Até o próprio Anderson confirmou isso aqui para a gente. Mas ainda não saiu o gol. Qual está o nível de ansiedade para o Felipe fazer o primeiro gol vestindo a camisa do Ceará? Bom dia, bom dia. O nível está bem tranquilo. O Anderson e toda a equipe estão me passando essa tranquilidade. Eu venho treinado bem, tenho feito gols no treino. Então eu estou bem tranquilo e eu vou falar que se eu não estiver ansioso, eu vou estar mentindo. Eu estou muito ansioso para poder fazer esse gol. Mas estou bem tranquilo e espero que possa sair nesse jogo e possa dar continuidade com o gol. A pergunta para o Lima, que me disseram aqui, o grande assessor de imprensa Israel, de Bernal Monteiro. O Lima, você disse que vai para o jogo, mas vai para jogar, não é para assistir, não. O Lima, como é que você está? Já está bem fisicamente, tecnicamente? Vai para o jogo como opção? Vai logo iniciar jogando? O que é que você pode dizer para o torcedor Alvinegro? Estou bem fisicamente, três semanas já trabalhando com o pessoal. Fizemos uma preparação muito boa. Então, em questão de físico, mental, estou bem tranquilo. E a questão de jogar ou não, depende do professor. Vamos ver o que ele vai aprontar amanhã para o jogo. O que ele decidir, a gente vai acolher. E quem começar jogando vai dar o máximo. Felipe, boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Cara, você é um excelente jogador, né? Pelo menos deu para a gente perceber aqui nos teus jogos no Ceará. Talvez uma tomada de decisão esteja faltando para você na hora de uma definição de uma jogada. Mas você tem buscado sempre estar aparecendo no jogo, né? Dando a oportunidade para que os meios te observem e possam te colocar numa situação de fazer o gol. Até às vezes buscando mais o jogo. Eu noto que está faltando só o gol para te dar mais confiança, né? E já pensou um gol no clássico? Eu até sonhei que se tu fizesse o gol, tu me dava a camisa no final do jogo. Eu acredito que este gol vai sair agora, viu, Felipe? Nesse clássico aí tão importante para te dar essa moral para a sequência no campeonato, Felipe. Vai sim. E se eu fizer o gol, a camisa é sua. Beleza? É que nem eu falei, né? O Enderson e a equipe têm me dado essa tranquilidade. Eu tenho participado bem dos jogos e, como você falou, essa tomada de decisão que é a mais importante, que o Enderson está conversando comigo, onde eu preciso melhorar. Mas com essa semana a gente treinou bem, eu treinei bem. Eu tenho certeza que no jogo vou dar o máximo para poder fazer essa tomada de decisão melhor, para que possa sair a jogada em gol. Lima, boa tarde. Assim como o Felipe também, vocês não jogaram o Clássico Rei ainda, não é isso? Mas você já tem um período aqui, já jogou pelo Ceará. Do que você pode falar sobre o Clássico Rei? Como é que o elenco fica? Como é que ele está agora nessa preparação? Psicológico, principalmente. É, como nós dois nunca jogamos Clássico Rei aí, mas sabemos que é um jogo à parte, né? Mas questão de mentalidade aí do grupo está bem tranquila, né? A gente trabalhou firme durante a semana, né? O professor passou vários trabalhos, né? Então, creio que foi uma semana importante, todo mundo concentrado. Então, creio que o grupo está bem tranquilo em questão disso. Sim, tem um jogo à parte que eu te falei, mas todos os jogadores estão com cabeça boa, né? Então, está pronto para esse jogo. Ah, fico um pouco ansioso, né? Ainda mais nós que nunca jogamos o Clássico Rei, mas depois que a bola rola ali, fica tudo tranquilo. Felipe, em relação a essa partida diante da equipe da Fortaleza, o Palheta perguntou sobre o grupo, como é que está a situação de... como é que vocês estão se sentindo nessa véspera de jogo? Mas, especificamente para você, nas ruas, nas redes sociais, como é que está essa relação com o torcedor? Porque é um jogo diferenciado. Fazem 26 anos que essas duas equipes não se encontram no Campeonato Brasileiro da Série A. Qual está o nível de pressão e de ansiedade em relação a esse contato com o torcedor nas ruas, diante de uma... aliás, nas vésperas de um clássico tão importante? Então, é... por enquanto está bem tranquilo, né? O pessoal, sim, manda mensagem, fala que é um jogo muito importante. Eu passei por essa experiência na Ponte Preta. Ponte Preta fazia um bom tempo que não jogava contra o Guarani. E meu primeiro clássico, a gente... o primeiro derby, a gente... eu fui bem. Não marquei gols, mas fui essencial na partida. Então, espero que possa se repetir, que possa fazer um bom jogo também aqui e que a gente possa sair com a vitória. Felipe, para você mesmo que eu queria fazer a pergunta. O Del falou que você é um bom jogador, a gente tem percebido isso. Percebido, inclusive, como você, de costas, consegue fazer aquela parede e você dá sequência ao jogo. O Ceará estava precisando realmente no centroavante que fizesse isso. Há algum tempo ele não tinha esse tipo de centroavante. Eu acho que o futebol da equipe do Enderson, em seja um centroavante, ele necessita de um centroavante que faz isso. E o Rodrigo te perguntou como é que está nas ruas e tal. Só que eu vou sair um pouco desse aspecto. Estou te elogiando porque é real, eu não sou de ficar jogando antejolo em ninguém, nem elogiar se não for. Para te elogiar de uma outra forma, como pessoa. Eu recebi o vídeo que você ajuda uma pessoa na rua e recebi um áudio de um pretenso torcedor do ferroviário que disse ter visto e tal. Mas entre o vídeo e o áudio não dá para a gente ver tudo que ele falou no áudio, no vídeo. Eu queria que você falasse o que foi aquilo, o que aconteceu. Você ajudou um... Não sei se era um morador de rua ou uma pessoa que estava caída na rua, que o vídeo pega meio de lado, em diagonal e tal. O que foi aquilo? E eu vou te dizer, hoje em dia a gente tem medo de parar para alguém que estende a mão do lado do seu carro para lhe pedir alguma coisa. Você pegou, parou o seu carro, saiu do carro, foi lá ajudar o rapaz caído. O que passou na tua cabeça ali? O que foi que aconteceu em relação àquilo e o que foi que realmente ocorreu naquele momento? Porque os áudios, os vídeos não dão para entender exatamente o que você fez. Não, é que nem eu falei, é um gesto que deveria ser comum entre a gente. O que aconteceu ali foi porque filmaram, porque isso acontece diariamente no meio dos jogadores, muitos jogadores ajudam muitas pessoas. A minha questão foi porque conseguiram filmar. Eu estava passando, eu vi um rapaz com um cachorro do lado e na viagem eu tinha comprado um tênis na concentração e o tênis que eu estava, estava na mochila, eu muitas vezes não ia usar mais. Eu fui e achei melhor dar. Eu dei um conjunto de roupa e um tênis e um trocado para ele tomar um café ou almoçar. É algo que não deveria repercutir muito, mas fico feliz e espero ter ajudado eles. E espero ter ajudado outras pessoas a ter esses gestos também. Você conhecia? Quem? Você só? Não. O bicho estava fechado aqui, o bicho aqui. Eu ia fazer a minha primeira pergunta, não era nem pergunta, era uma indagação para o Felipe, mas o nosso Israel disse que a pergunta era para o Lima. Era em cima disso aí, Felipe, porque eu também vi o vídeo, e em cima também aqui do nosso, é o Luiz, eu em cima dele? Na entrevista com o Enderson Moreira, eu disse que o jogo, a minha opinião, vai ser 1x0 para o Ceará, gol de Felipe Cardoso. Eu disse para o Enderson. Ele disse que ganha de 0x0, está bom. E como o Danilo falou, a sua movimentação ali chegou, todo mundo com medo. Rapaz, o homem vem doente, vem com pubs que não está bem. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas tudo é o princípio. Você entrou bem nos jogos, a gente vê o seu esforço, a sua batalha, um brigão ali na frente, que é difícil. A gente vê um centroavante hoje, no momento desse seu tipo, com a força tremenda e com a vontade, que é o mais importante. Eu também gosto, também não gosto de divulgar aquilo ali, filmar sem você nem saber, um gesto belíssimo seu. Por exemplo, eu gosto de andar, eu passo perto de um lado de casa, quando eu saio, compro umas três quentinhas. Aí, quando alguém vai limpar o parábulo e tudo, rapaz, me dê uma trocada aí, que eu estou com fome. Digo, você está com fome mesmo? Pois tem aqui uma quentinha. Quer ele? Quero. Isso é bom. Como você disse, devia ser todo mundo desse jeito. É para lhe parabenizar o gesto que você fez, e que todo brasileiro fizesse isso, o Brasil seria diferente totalmente. E nós estamos torcendo por você, comungo aqui com o meu amigo Del Luiz, vai ser um a zero gol de Felipe Cardoso, porque você está merecendo esse gol, pelo que você faz dentro do campo. Estamos torcendo por você, não só eu, como toda a torcida alvinegra. Torcendo por você, porque você é um lutador ali dentro do campo. O Danilo disse, não precisa de camisa não, você fazendo gol já estou satisfeito. Já estou satisfeito. E você merece, porque você abre espaço, como o Danilo disse, abre espaço para quem vende. Por exemplo, se o Lima rogar, vai ter o Felipe Cardoso lá para fazer a parede, para o Lima chegar, que o Lima tem uma agilidade tremenda, é leve demais, e vocês, com certeza, quando estiverem juntos dentro do campo, vão dar certo, porque o Felipe tem um estilo, e o Felipe tem outro. E o Lima, o Lima tem outro estilo. Então, parabenizar a você pelo seu gesto. Fora de campo, e dentro de campo você já acertou. Só falta botar a bicha para dentro agora. Pode deixar. Ai, meu Deus do céu. E outra, você falou, tocou no assunto do pubis, é que nem eu falei quando eu cheguei, eu estou curado. Eu tenho feito o preventivo para não poder sentir de novo. Já está batendo o bicho novo, já que ela é gentil. E aí vai. Você está curado, né? Você já está bom. Você ficou ou não, está bom. Então, mudando de assunto, falando, o Lima é um grande jogador, e eu sei que, se a gente ter a oportunidade de jogar junto, a gente vai entrosar ali, e espero trazer o resultado positivo. Lima, você é um cara de poucas palavras, é mais de um futebol muito importante para o time. Eu me lembro da tua chegada aqui, aquele gol contra o Loverdense, ela nunca tinha vencido lá, e você marcou o gol da vitória. Esse pouco tempo aí, a preparação, e quando você veio aqui para a tua primeira entrevista, você falava da tua expectativa para jogar o Clássico, né? Era quando você estaria à disposição do Anderson. Houve toda essa espera do próprio torcedor, né? Cadê o Lima? Quando é que o Lima estreia? E eu te pergunto hoje, você está 100%, você está... Aquilo que você esperava chegar hoje, sexta-feira, véspera do Clássico, para estar à disposição do Anderson amanhã? É, a gente conversou bastante nessa semana aí, né? No jogo contra o Palmeiras, já estava disponível para jogar, mas por questões físicas, não estava preparado ainda, né? Aí, depois do jogo contra o Inter também, a gente conversou todos, comissão técnica, e achou melhor também ficar, né? Porque seria muito arriscado. Então, agora, fizemos a última semana muito forte, então, creio que foi o momento certo agora de ir para o jogo, né? Então, estou bem fisicamente, né? Já falei com todos da comissão, né? Que estaria disponível para esse jogo, sim. Sobre a disponibilidade, você já falou, Lima, você teve... Você falou sobre essa coisa da disponibilidade, a gente já entendeu se está disponível, o Anderson é que vai definir. Você já esteve aqui outra vez, e não jogou um Clássico Rê, porque na época o Ceará estava na Série B, né? Disputando uma Série A, e o Fortaleza estava na Série C. Então, em série disparada, você não jogou em Campeonato Cearense, então acabou não havendo o Clássico. Fazer eslopes também, né? Como? Na Fares Lopes. Teve uma Fares Lopes. Chegou a jogar? Não. Não, né? Porque não jogava a equipe principal, né? Nem do Fortaleza, nem do Ceará, então não... É, é genérica, como está dizendo aqui o Caio. Mas você ouviu falar já sobre Clássico Rê, né? Já se falava. Você já percebia o que é que existia entre esses dois clubes, né? Dois clubes da mesma cidade, que disputam a maioria dos torcedores do Estado, do Ceará, e agora chega e chega pertinho de um outro Clássico Rê. Pode reestrear até num Clássico Rê. Como é que você avalia essa questão? A possibilidade de reestrear logo num Clássico Rê e desse jogo que você não jogou, mas já ouviu falar muito sobre Clássico Rê aqui? Já ouvi falar bastante, já. Já assisti alguns jogos também quando estava fora. E é um jogo à parte, né? Um jogo que o Estado todo aqui para para assistir. Então, creio que a gente está preparado para esse jogo, né? Estou ansioso pela minha estreia, se o professor optar por mim, né? Ou entrar no jogo, ou não decidi colocar. Mas estou tranquilo a questão a isso. Então, o dia que eu estrear aí... Creio que estou ansioso, mas já já a oportunidade vai chegar. Felipe, por ser atacante, é claro que o cara pensa, por exemplo, quem é repórter, trabalha na imprensa, sempre pensa numa matéria exclusiva, pensa numa matéria que repercuta realmente. O atacante, claro, pensa sempre em estar fazendo gol. Claro que não é um jogo normal. Não é um jogo como jogar contra um Santos, um Palmeiras, um Corinthians. Você sabe que vai enfrentar isso na Série A. Mas tem um Fortaleza pela frente, um Clássico que mexe com o Estado. Como é que é a cabeça de um jogador que sabe que vai ser titular, pelo que vem desempenhando no ataque, você chegou e ganhou essa titularidade com trabalho e com o que você vem fazendo nos treinamentos. Marcar um gol. Como é que seria a comemoração? Você pensa nisso? Você sonha com isso? Como é que é a ansiedade para isso? Como é que você trabalha isso na sua cabeça, já que você é um jovem ainda? Como é que eu penso na comemoração? Pense em abraçar meus companheiros, que por mais que eu lute ali na frente, eu sei que eles lutam ali atrás, ali pelo meio também. Abraçar todos e manter focado para sair com a vitória. É o mais importante. E fazer um gol em um Clássico, todos os jogadores querem fazer um gol em um Clássico. Independente se for atacante, zagueiro. Então, é entrar focado para tentar trazer os três pontos. Alô, Brasil. Agora deu certo. O Filipe, de novo, Filipe. Grande Filipe Cardoso. O Filipe, um jogo importantíssimo, o Clássico, você já disse que participou lá de Ponte e Guarani, é um Clássico. Como é que você está vendo esse elenco alvinegro? Uma boa para você? Você já se enquadrou realmente no esquema de jogo do técnico Anderson Moreira? Já, já. Foi como eu falei. A gente está bem habituado ali nós, a equipe. E quem entrar também, se tiver oportunidade, para estar ajudando a gente. E esquema tático do Anderson, eu encaixei certinho, só está faltando, como vocês fizeram, só está faltando o gol. E eu tenho certeza que, no momento certo, vai sair esse gol aí para a gente. Lima, em relação ao posicionamento, esse time do Anderson joga num 4-2-3-1. Dentro desse posicionamento que ele veio executando e treinando no decorrer da semana, você se encaixaria mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ou tanto faz ali em relação à possibilidade de ser titular? Ah, eu já comentei com ele já, que pelo lado direito, do lado esquerdo, ou por dentro, que nem joguei em 2017, não vejo problema algum. Então, aí, deixei para ele resolver isso daí. Então, onde ele me posicionar ali, eu estou bem tranquilo, a questão é isso. Fechou, valeu, obrigado. Só mais um, só mais um. Pode ficar uma assistência do Lima. Vamos aí. Uma assistência do Lima, para o Felipe Cardoso? Não, não. Ah, espero, né, se a gente jogar junto aí, ou quando a gente for jogar junto, espero dar uma assistência para ele, sim, que nem fazer com o Elton lá, que é importante. Vai cobrar? Ah, vai cobrar, né? Não, mas pelos treinamentos, vi que ele também é goleador, e se pintar uma assistência minha, e um gol dele, e a gente saindo com a vitória, é o mais importante. Isso aí. Valeu. Valeu, valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Abra.